Olá, meu Deus do céu! Eu vou com dinheiro aqui, gente! É a família! Você tá no meu nome, hein? Você tá no meu nome? É... Eu não sei! Ah, eu não sei! Você tá no meu nome? É no meu nome! 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 Aqui a Rosetta Tini! É no meu nome! Só que ele é foda! Ó! Ó, sabe o que? A minha estima é morada, certo? A minha estima é morada, amanhã! O que ele fala comigo? Não! Você fez ontem! Só não é explica! Faz de coisa que... Pessoas que... Que dinheiro, né? Olha eu aqui, ó! Olha o rio no espelho aqui, ó! Olha o rio no espelho! É... 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 É a retona, né? Só que ele é naquele mal aí, né? Ele quer me lavar que eu! Não transar, né? Tran... Tranzar, né? Não, transmar não tran mais não, por que... Assim... Porque ele é transar, porra de moção, né? É... É a coisa do momento, né? É... Minha barba escureceu, meu bigode escureceu, minha cara 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 escureceu na pádraba agora, minha cara escureceu, minha cara escureceu. É tipo uma netona assim que te abafora. Uuu, 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 não, não, não é, não. Para o muñeco, colocar essa cabeça, e tal, parece que é coisa assim, toca na cabeça. Tá fora escravo! É verdade! Tá fora escravo! Tá fora escravo! É o cão! É o cão de formando! É o meu gatilho assim que não quer mais ser pelo carro! Por que você não traga mais na fila aí? Eu trajo! Se tiver uma mulher que gosta de um comodinho aí, eu sou! Eu sou na fila ainda, né? Eu sou na fila ainda, né? Eu sou um cara que um... Ai! Ai, tá certo! Olha ali! Aqui também! Aqui também! Bota o... O louco apaixonado aí! O louco apaixonado! Com a mão no piso! Que não funciona! Que não funciona! É? O choque, né? O choque! O choque, né? Não funciona o meu confusão! Dizem até lá! O choque! O choque!